Como é que maldezinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio. E aqui no canal, meus amiguinhos, o que é que o Cadastro mostras hoje é a pergunta que se prende? Vamos mostrar, é hoje, é hoje, vamos mostrar o Pirilau, é hoje é que vai virar. Ah, não pode, não pode. Já disse várias vezes, não posso, não posso. Pois o Youtube dá-me strike, não posso. Por muita vontade que eu tenha de vos mostrar o brilão, ok, não posso, não posso, peço desculpa, peço desculpa. Meus amores, o Kadajo já não lançava um blocozinho de notícias há algum tempo, ok, porque não tem saído nada, nada palpável, não tem saído nada palpável para o Kadajo vos trazer, ok, e serão duas notíciazinhas que eu vou dividir, ok, a primeira de todas trata-se então da Square Enix. Saíram algumas notícias acerca da Square Enix, não estou a perceber nada desta podega, não estou a perceber nada. A Square Enix veio a público dizer assim, hoje vamos adquirir mais estúdios, nós vamos comprar mais estúdios, e a esta altura vocês estarão a perguntar, só o Kadajo, o que é que tem de mal a Square Enix a adquirir estúdios, o que é que tem, toda a gente está a adquirir estúdios, não é, até ali o Tizé da Esquina que vem de rissóis de camarão está a adquirir estúdios, o que é que tem de mal, tem, tem muita coisa mal, tem muita coisa mal, porquê, porquê? Porque a Square Enix fez um negócio de 300 milhões, trocos, 300 milhões, nunca mandam um milhão para o Kadajo acho que foi o Berimbinho, nada, nunca mandam, não percebo, negócios de milhões, olha, para ninguém se lembrar no estúdio do Kadajo, ou Kadajo, ou milhão para o Kadajo, pumba, não fazia bem nada, eu não devia ter gravado duas, parece que, parece que, o que é que eu estava a dizer, é que eu depois perco, com estas parvoiras, o que caralho que perco, ah, já sei, a Square Enix fez um negócio de 300 milhões, vendeu, acho que foi a Embracer, ok, os negócios de 300 milhões, vendeu algumas das suas propriedades intelectuais, um nome bonito, propriedades intelectuais, para o pessoal que está um bocado distante disso, ó Kadajo, conta-nos aí, que propriedades intelectuais é que foram essas, o que é que isso envolveu? Não foi Final Fantasy, tenham calma, o Final Fantasy, venderam o Final Fantasy, não, Vendeu o quê? Vendeu Tomb Raider, ok, Tom Raider, oh pessoal, Tom Raider, uma coisa com tanto historial e não souberam aproveitar aquela bosta, vendiram aquilo, provavelmente estariam, acredito eu, que estariam a ter prejuízo com o Tom Raider, como é que é possível ter prejuízo com o Tom Raider? Minha Nossa Senhora. Venderam também, outra das propriedades foi Deus Ex, eu até tenho aqui a figurinha, agora se calhar vocês não conseguem ver, porque eu tenho muito focado na venda, mas pronto, esta figurinha que vocês normalmente costumam ver aqui atrás, então é do Deus Ex, até diz aqui na base, Deus, Deus Ex, Externet. E outra propriedade intelectual, então, que eles venderam foi o Tith, Tith. Eu acho que na altura foi um dos primeiros jogos que o vi mais baratos para a Playstation 4, vocês sabem quando é início de geração, os jogos são bem da casa, mas um dos jogos mais baratitos que se vi inicialmente era este jogo, o Tith, ok? Eles venderam, ou seja, estas três propriedades por 300 milhões, e agora dizem que querem comprar mais, não faz sentido nenhum, não era apostar nestes, principalmente Deus Ex e Tomb Raider, já nem digo o Tith. Mas Tomb Raider, o que é que eles vão comprar agora, que seja melhor ou que seja mais rentável que Tomb Raider? Eu acho que eles não souberam pegar naquela bosta. Uma notícia que é culpulada a esta, é que a Square Enix perdeu 200 milhões, ok? Não sei se este negócio de 300 milhões que eles fizeram foi para injetar dinheiro, poderá ter sido, ok? Eles perderam 200 milhões e se calhar venderam isto para injetar, então, dinheiro na firma e ficarem ali com um backlogzinho de 100 milhões, que é, mais uma vez, trocas, ok? Poderá ter sido isso. É ao cadastro, onde é que eles perderam 200 milhões? Eu digo, onde é que eles perderam 200 milhões? Eles lançaram, como vocês bem se lembram, o jogo de Avengers, que foi um fiasco. Eu não joguei o jogo, pessoal. Há um pessoal que diz que chegou. É competente naquilo que, dos Avengers, é competente. Mas pronto, foi um bocado fiasco o jogo, ok? E teve poucas vendas. Eu acredito que eles teriam pagos licenças, que não devem ter sido baratas, ok? Para os Avengers. Mas não foi só nos Avengers que eles perderam dinheiro. Eles, posteriormente, lançaram os Guardiões da Galáxia. E assim, todo o pessoal que jogou, pelo menos a crítica, adorou o jogo. Mas o que é que sucede com os Guardiões da Galáxia? Os Guardiões da Galáxia veio, posteriormente, aos Avengers. E a janela de lançamento não foi muito grande. Ou seja, o pessoal associou muito os Guardiões da Galáxia ao Avengers. E os Guardiões da Galáxia levaram, basicamente, nas orelhas, por causa do seu antecessor. Ou seja, vendas de bosta, outra vez. Apesar de o jogo ser bastante melhor, então, que os Avengers. Ou seja, foi aquilo que eu disse. Provavelmente, eles, não sei, se venderam isto realmente para injetar dinheiro na empresa. Que 200 milhões de arrombo. Não há qualquer coisa. 200 milhões dá para muito vinho, pessoal. Muito, muito vinho. E eles perderam isso. Em dois jogos. Poderam gastar... Vinho. Vinho. Vinho.